Fábio, você não quer contar pra mim o que tá acontecendo com você? Olha, eu sei que é difícil a gente colocar um problema nosso pra uma outra pessoa. Principalmente se a gente não conhece muito bem essa pessoa. Mas quem sabe se você tentar? Hã? Sempre faz bem desabafar. Você não acha? Fábio, você pode confiar em mim. Eu só tô querendo te ajudar. Eu te garanto, se você se abrir comigo, depois você vai se sentir muito melhor. Tudo bem, se você não quer mesmo falar, eu não posso fazer nada. Eu não vou te obrigar. Quem sabe uma outra hora a gente não conversa. Se você quiser, você pode ir embora. Não quis conversar comigo, Paula. E eu não posso obrigar o menino a nada. Provavelmente a separação dos pais deixou o Fábio muito traumatizado. E esse seu namoro com o Roberto pode ter agravado o quadro. Ele realmente precisa de ajuda. Bom, e você pode fazer esse trabalho com ele? Infelizmente não, Paula. Eu sou ligada a você. E além do mais, eu não trabalho com criança. Mas eu posso te indicar uma pessoa. Inclusive eu tenho uma amiga que é uma excelente profissional e é especialista em criança. Tá aqui o nome e o telefone dela pra vocês. Ai, eu nunca pensei que meu filho fosse precisar de um tratamento psicológico. Ora, mas é um tratamento como outro qualquer. Não é muito comum hoje uma criança precisar de um acompanhamento desses. Não é por causa disso que seu filho é um desajustado ou um louco. Claro, Olga. A sua mãe tem toda a razão, Paula. Eu te garanto que vai ajudar muito o Fábio. Bom, gente, eu preciso ir agora. Eu tenho cliente marcado daqui a pouco pra ela consultar. Tchau, Olga. Tchau. Qualquer coisa se me diga, Paula. Muito obrigada por tudo, Silvio. Que legal. Alô? Telefonista? Eu queria fazer uma ligação a cobrar pra Espanha. Barcelona. É, eu queria falar com meu pai, Fábio Gonzalez. O número é o seguinte. É, eu queria falar com o povo. Olá. É, eu queria falar com o povo. Fábio, meu filho, que surpresa. Estou com muitas saudades, filho. Me diz, o que foi que aconteceu para você ligar para o seu pai assim tão de repente? Fábio, fala devagar, filho. Pai, eles estão me traindo. Todo mundo me traiu. A mamãe e o namorado dela, ninguém gosta mais de mim, pai. Agora a vovó e a mamãe estão fazendo conchava para me botar num colégio ou senão num hospício, pai. Fábio, Fábio, me conta essa história direito, eu não estou entendendo nada. Ai, pai, eu não sou nenhum maluco nem nada para ficar fazendo tratamento, pai, eu não sou. Meu filho, quem é que está dizendo que você é doido? E por quê? Todo mundo, pai, todo mundo. E eu já decidi. Eu estou fugindo agora mesmo a ir para a Espanha para morar contigo. Fábio, alô. Alô, Fábio. Santo Deus. O que passou? O que passou? Fábio, alô, 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 Fábio, alô. Obrigado.